Fala galera ligado aqui no canal do VSR chegando para mais um vídeo no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a última rodada do campeonato italiano que gerou ali a definição do último rebaixado das duas vagas finais para a Liga dos Campeões e como diz o título do vídeo deixou o Milan mais uma vez fora da Liga dos Campeões então antes da gente começar a pedir aquela moral para o canal do VSR vem aqui embaixo deixe seu like importante para ajudar a gente aí na divulgação do canal e principalmente se inscreve no canal rumo a 100 mil inscritos já temos aí com mais de 95 mil inscritos cara impressionante a ajuda que vocês estão dando muito obrigado pelo apoio aí ao trabalho quem gosta do trabalho se inscreve no canal manda aí pega o link manda aí naquele grupo naqueles grupos do WhatsApp que você tem aí justamente para a galera seguir seguir para a galera que gosta de futebol seguir aqui eu gosto de esporte né seguir aqui o meu trabalho vamos lá tivemos neste domingo a definição última rodada do campeonato italiano e eu tinha até gravado um vídeo na semana passada explicando como é que era a situação você tinha ali basicamente quatro times a Roma só com chances ali de precisava de vencer o jogo dela uma combinação de resultados precisava de triples e empate enfim a chance da Roma eram bem pequenas mas existiam na prática tínhamos três times para duas vagas a Atalanta a Inter e o Milan Atalanta e Inter só dependiam de si acabaram concretizando acabaram fazendo o que precisavam vencer os seus jogos e estão classificados para a Liga dos Campeões Atalanta até saiu atrás do Sassuolo mas acabou virando para 3 a 1 e aí concretizou a melhor campanha da história do clube um trabalho espetacular do técnico Jean-Pierre Gasperini é um trabalho fantástico um time sólido um time sem grandes estrelas mas que mostrou um grande futebol mostrou uma grande força especialmente lá com os quatro jogadores mais ofensivos né o Ilicite o Pazalit o Papo Gomes e o artilheiro Duvan Zapata que fez 27 gols na temporada e a Atalanta vai para a Liga dos Campeões terceiro lugar a quarta vaga ficou com a Inter de Milão amigo que sofreu pra caramba a Inter ganhou do Empoli por 2 a 1 o gol da vitória saiu faltando nove minutos para o fim gol do Naigolan e o goleiro Randanovic foi uma grande figura do jogo dessa partida saiu o último rebaixado o Empoli precisava ganhar o jogo para não depender de nada porque Fiorentina e Geno se enfrentavam e com a derrota do Empoli o empate servia para salvar Fiorentina e salvar Geno e foi o que aconteceu 0x0 inclusive um jogo de pouca agressão de um contra o outro se é que vocês me entendem então a Inter ganhou do Empoli o Empoli caiu a Inter vai para a Liga dos Campeões Resumindo isso ao ganharem seus dois jogos Inter e Atalanta acabavam tirando o Milan da Liga dos Campeões o Milan até ganhou o jogo dele 3x2 sobre o Spal mas não adiantou o Milan estar fora da Liga dos Campeões e como diz no vídeo aí é a sexta temporada seguida que o Milan fica fora da Liga dos Campeões isso é muito importante a gente falar nesse número porque na história do Milan o Milan tinha ficado nove temporadas longe da Liga dos Campeões de 71 a 79 nove temporadas jogou a Liga dos Campeões na época ainda a Copa dos Campeões de 1980 e depois ficou mais oito temporadas sem jogar a Liga dos Campeões ou a Copa dos Campeões de 81 a 88 nesse meio tempo o Milan até passou por uma crise caiu para a segunda divisão e tudo mais mas então você vê está a seis temporadas sem jogar vai ficar seis temporadas sem jogar o recorde é de nove temporadas só que a realidade de hoje é completamente diferente da realidade desses dois períodos de 71 a 79 de 81 a 88 por quê? porque hoje a Itália tem quatro vagas na Liga dos Campeões nesse período que o Milan está fora a Itália teve três vagas na Liga dos Campeões desde essa temporada voltou a ter quatro então nessa época que a gente está falando aqui só ia basicamente o campeão italiano a chance de ter dois italianos na chave na chave na chave na chave da Liga dos Campeões é quando você tinha o atual campeão da Liga sendo italiano aí poderia ter dois mas basicamente via campeonato nacional só ia um clube então o Milan está a seis temporadas sem a Liga dos Campeões numa Liga dos Campeões classifica três nesse período e agora classificam quatro italianos então é muito importante só para você ter uma ideia antes dessa sequência de seis vezes seis temporadas longe da Liga dos Campeões o máximo que o Milan tinha ficado longe da Liga dos Campeões no formato da Champions League no formato com mais vagas tinha sido duas temporadas que o Milan ficou fora 98-99 Milan não jogou essas duas era o recorde anterior duas temporadas longe da Champions League nesse formato e agora está indo para a sexta e isso denota muito claramente a crise que o Milan vive a crise que o Milan passou quando a Fininvest que era a empresa lá financeira uma das maiores do mundo que pertencia ao Silvio Belosconi ficou impedida de colocar dinheiro no Milan o clube ficou praticamente insolvente teve que ser vendido teve que ser negociado foi vendido primeiro para os chineses agora quem comanda o clube é o fundo americano é e e a crise e a crise é muito complicada é uma crise de organização é uma crise financeira é uma crise técnica e a situação do Milan é muito complicada por quê? Porque vai ficar fora da Liga dos Campeões não vai pode ficar fora até da Europa League ele classificou para a Europa League no campo mas o Milan tem dois tem dois processos de fair play financeiro pendentes na UEFA uma uma é é até retroativo né que o Milan conseguiu sustar conseguiu suspender na corte arbitral do esporte mas esse processo pode ser retomado na verdade não suspender ele foi remetido de volta para a UEFA para ser reanalisado ele pode ser aplicado a qualquer momento e aí ficaria fora da Europa League e no caso o Milan até numa dessa aceita essa punição para meio que limpar a ficha e ainda tem outro processo e esse limpar a ficha entre aspas por quê? Porque o Milan vai ter que continuar se sujeitando as regras do fair play financeiro então isso quer dizer que o Milan não vai poder sair gastando de qualquer jeito o Milan não vai poder sair pegando e comprando quem ele quiser não pode pela regra do fair play financeiro e não pode também porque os vamos dizer assim a grana está curta o fundo americano também não está com a grana curta até porque o Milan gastou na janela de janeiro 70 milhões de euros gastou 35 milhões de euros no Paquetá contratado do Flamengo gastou 35 milhões de euros no Piontech contratado do Genoa então é o polonês o atacante polonês que é uma das coisas boas do Milan na temporada então não tem tanta grana assim então hoje eu estava lendo alguns veículos italianos aí você tem primeiro Sky Itália cravando que o Leonardo que é uma espécie de diretor de futebol vai sair do Milan porque não concorda com a forma como o fundo Elliot vai querer administrar o Milan principalmente focando em jogadores jovens jogadores que possam ser revendidos para o Milan fazer caixa então o Leonardo sairia informação da Sky Itália e a outra é do Cadê está aqui do outro veículo italiano do Media 7 que é da Media 7 que é a contratação do Luiz Campos que foi diretor de futebol do Mônaco desse Mônaco que passou a investir em jovens e que estava no Lille que pode ser contratado para ser o diretor de futebol do Milan no lugar do Leonardo e nesse caso ele procuraria um técnico que soubesse trabalhar e desenvolver jovens e aí no caso você indicaria que o Gattuso ia sair e o principal nome desse daí seria o Leonardo Jardim o português Leonardo Jardim que fez isso muito bem no Mônaco seja lá naquela temporada que o Mônaco foi campeão campeão francês e depois avançou longe na Liga dos Campeões seja agora quando ele retornou ao clube ao clube Monegasco então poderia ser o Leonardo Jardim é uma especulação aí do Media 7 mas a questão é o Milan está em uma situação muito complicada inclusive financeira o Milan que é nesse depois que ele perdeu para Inter o Milan perdeu para Inter deixa eu só conferir aqui cadê o Milan perdeu para Inter a 5, 4 ele perdeu a umas 10 rodadas atrás e depois de perder para Inter por 3 a 2 o Milan viveu uma fase complicadíssima de 6 jogos 1 vitória 2 empates e 3 derrotas então essa sequência meio que matou o Milan matou a chance do Milan ir para a Liga dos Campeões até ganhou os últimos 4 jogos mas não acabou dependendo dos outros resultados não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões então um problema aí para o time do Milan muita gente agora você olha ali por exemplo eu estava olhando o AC Milan o AC Milan o AC Milan Brasil que é um perfil muito bom no Twitter e aí ele começa a elencar vários jogos que poderiam ter sido aí lembra do jogo com Parma que o Milan ganhava por 1x0 tomou gols 42 de segundo tempo 1x1 acabou fazendo falta lembra as duas derrotas para Inter o Milan perdeu as duas para Inter no campeonato também tem torcedor lembrando que a derrota para a Samp que o Donnarumma falha e o Milan perde para a Samp então são pontos que acabam fazendo falta e que geraram esse problema então resumindo é o Milan longe da Liga dos Campeões sem dinheiro para investir podendo ser punido pela UEFA mudando completamente o projeto de futebol é o Milan muito complicado é o Milan que na hora do vamos ver o Gattuso muito identificado com o torcedor um Gattuso que deu sangue mas que em alguns momentos faltou mais qualidade para fazer o time jogar é o Milan que está numa situação muito complicada e faz falta né nada contra a Atalanta nada contra time algum que vai à Liga dos Campeões mas o segundo maior campeão da Liga temos que lembrar né Real Madrid com 13 depois o time que mais tem título é o Milan com 7 aí depois vem a galera ali com 5 títulos Bayern, Barcelona, Liverpool, Liverpool que pode até ser campeão e subir aí esse degrau descolar do Bayern e do Barça com 6 títulos mas o segundo maior campeão da Liga dos Campeões é o Milan e está indo para a sexta temporada seguida sem o Milan do jeito que está para a próxima temporada pode ser até que a gente já olha assim e fale cara não sei se vai complicar né não sei se vai dar tudo bem pode ser que a Atalanta não repita essa grande campanha a Atalanta vai ter que dividir elenco porque vai disputar o campeonato italiano vai disputar a Liga dos Campeões então pode ser que sobe mas aí você tem a ascensão da Roma que fez uma temporada ruim você tem a ascensão da Lazio que teve altos e baixos apesar de ganhar a Copa da Itália tem o Torino que vem fazendo temporadas consistentes ali então o Milan vai ter trabalho para na temporada que vem na temporada 19 e 20 buscar ganhar um lugar na Liga dos Campeões além da questão da punição do fair play financeiro tem que ver se o Milan vai cumprir enfim é um Milan muito complicado mas um Milan que faz falta na Liga dos Campeões queria te ouvir Milan faz mesmo falta na Liga dos Campeões? diz aqui embaixo seus comentários diz o que você achou quem é o culpado dessa temporada do Milan diz aí o que você achou da Atalanta e da Inter classificados vem aqui embaixo deixa o seu comentário deixa o like aí se você gostou do vídeo para ajudar na divulgação se inscreve no canal ativa o sininho das notificações a qualquer momento mais um vídeo valeu tchau